Hoje é aquela meiota que um dia eu sonhei tanto em comprar Já tá dentro da garagem, ainda sem placa, amanhã vou lacrar Vários quando eu precisei viraram as costas, só pra não me ajudar Lembro daquelas que não queria, mas na garupa hoje quer montar O parceiro da antiga que hoje tampa a placa, pro radar não localizar Nós tá pelo certo, mas não é bobo, então corta essa de imposto pagar Pouca simpatia pros fraude que cola, que falava mal de quem custar Fuga nas interesseiras que quer vir montar Pouca simpatia pros fraude que cola, que falava mal de quem custar Fuga nos okam, que quer vir atrasar Fuga nos okam, que quer vir atrasar Pouca simpatia pros fraude que cola, que falava mal de quem custar Pega a visão emocionado, é o DJ Bion que vai comandar Pega a visão emocionado, é o DJ Bion que vai comandar Respeita, é o DJ Bion que vai comandar Respeita é o DJ Bion que vai comandar Hoje é aquela meiota que um dia eu sonhei tanto em comprar Já tá dentro da garagem, ainda sem placa, amanhã vou lacrar Paros quando eu precisei, viraram as costas, só pra não me ajudar Lembro daquelas que não me queria, mas na garupa hoje quer montar Lembro daquelas que não me queria, mas na garupa hoje quer montar O parceiro da antiga que hoje tampa a placa, pro radar não localizar Nós tá pelo certo, mas não é bobo, então cortar essa de um custo pagar Pouca simpatia pros fraude que cola, que falava mal de quem custar Fuga nas interesseiras que quer vir montar Pouca simpatia pros fraude que cola, que falava mal de quem custar Fuga no Zocan, que quer vir atrasar Pouca simpatia pros fraude que cola, que falava mal de quem custar Pega a visão emocionado, é o DJ Bion que vai comandar Pega a visão emocionado, é o DJ Bion que vai comandar Respeita, 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 é o DJ Bion que vai comandar Obrigado.